Agora estamos descendo até o Santo Sepulto Uma longa caminhada pela trilha, e nossos companheiros, nossos companheiros, quem é nossos companheiros? Danilo, deixa o seu depoimento aí, fala no pau da Globo Como é? Nós estamos chegando aqui, e o que é ali em baixo? Ali em baixo é apenas terra, muita terra Ele não vai não, ele diz Várias pessoas gritando, isso é bem típico Pessoas deitadas nas redes, que isso é bom né, quem não quer deitar no mato em verde Pedra que sua porra, eu vou cair aqui a qualquer momento É isso aí Eu acho que o Lampião aqui parece muito bizarro É Porque foi o tempo de Lampião que matou Foi? Foi aqui, foi? Foi Não, mas tem Também Eu queria saber, era o canto onde Lampião foi morto, mas os cangaceiros, que é numa pedra não sei o quê Não sei onde ele se escondia, que é numa pedra da coruja É É É a pedra da... Não sei não, ali não reage o meio por ali, tem umas pedra mas É É É Não dá pra votar porque eu estou filmando um depoimento, mas eu vou ver no canal Fica pra lá ou se não se pute é? Tá bé Faz o fio dentro Faz o fio dentro Faz o fio dentro E o coração que é vagabundo Vagabundo Vai Queira Danilo, Danilo tá com mais Vamos, vamos, vamos Ei macho, é macho, se liga ali ó Danilo, nós estamos aqui no São Cê Futo, né? Danilo, ali com sua bolinha Eu sou o fio nos olhando Nosso querido Ramon aqui Deixa o like lá, viu? Participando o canal Eita a animação da manha Nosso querido destino Até O sepulto Várias pessoas Estou falando bem baixinho Porque o silêncio aqui está muito gostoso Vários matos Natureza perfeita O povo tirando fotos E o santo sepulto está quase perto Eu não sei o que significa santo sepulto Sabe que ingrediente daí? Eu sei o que significa santo Mitologia grega Que vem do latim Santo Sepulto, sepultar, pessoa morta Sério? É Santo sepulto Croc Croc Santo sepulto Isso aqui são árvores, isso aqui se chama árvores Isso aqui Para quem não sabe é uma pedra Isso aqui são pessoas Paisagem natural Isso aqui é Danilo Esse ser insignificante é Danilo Dez anos Comprou uma bolinha E essa é bem divertida Danilo, como você se sente? Uma criança, como se estivesse a cidade agora Danilo Danilo, você está gostando da nossa caminhada? Demais E Ramon, Ramon, o que você está achando? Cansado Você está cansado, Ramon? Depois do guarda ter pegado o nosso vinho? Não Nada não, eu tenho dinheiro para comprar mais Sou Sou rico Mentira Várias naves, natureza Várias mapas Pessoas lá em cima também O povo de alta metálica foi para a cascata O povo de alta metálica foi para a cascata Olha como isso aqui é massa Com seu pé, papá, palma Se tiver uma surda aqui, nós vamos tomar banho. Eita! Coisa boa! Bem ali, encontra do lado esquerdo. Do lado esquerdo, pra cá. O que é isso? Ai mesmo, tem uma ali, né? De lá! O que, hein? Do lado esquerdo. Ave Maria! Essas terras é a porra, viu? Aqui no lado esquerdo. Mato! Chegamos até uma cabaninha. Danilo, você está cantando essa rostura. Isso aqui é um tronco de árvore. O cara colocando os pés da terra em cima do tronco de árvore. Documentário, o documentário oficial aqui, ó. Danilo, você bateu no câmera, Danilo. Como você usa? Ó, Zan. Ali. Vamos tirar umas fotos top nessas pedras aí. Vamos chegar aqui. Aqui é o quê? Santo Sepulho até pra cá. Já cheguei e foi. Natureza perfeita aqui, ó. O povo bota várias pedras. E ali pro baixo é o quê? Ali é o... Não sei. Vamos tirar umas fotos top aqui, né, Danilo? Vamos tirar umas fotos. Agora eu pausa pras fotos. Música 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 Danilo, o que aconteceu ali atrás? Música 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 Música